De um grupo de mil soldados, uma parte foi dividida em grupos de 15 soldados e o restante foi dividida em 5 grupos de 17 soldados. O número de grupos de 15 soldados é... Então, família, a gente aprendeu isso desde pequenininho, né? Quando não sabe, chama de x, né? Então, quantidade de grupos, pô, eu não sei, então eu vou chamar de x. Então, com certeza aqui, família, para a gente descobrir esse valor de x, a gente vai ter que montar ali uma equação. Então, ficou muito claro para a gente que essa questãozinha aqui é um probleminha. É um problema envolvendo equações. Eu vou ter que passar do português para a matemática. Como é que eu passo do português para a matemática? Montando ali uma equação. Então, é um probleminha. É um probleminha envolvendo equações. Sempre que você faz essa transição do português para a matemática, é um probleminha envolvendo ali equações. Legal. Lindo demais. Já interpretei e já sei ali o que o problema está pedindo. Interpretou, resolve. Já sei que é um probleminha envolvendo equações. Agora, o que eu tenho que fazer? Como é que eu faço para resolver esse tipo de problema? Aí entra a técnica R. Qual é a forma correta para se resolver um probleminha envolvendo equações? Pô, Marcão, lá no grupo dos 5%, no curso do MP São Paulo, você ensinou para a gente o TTE. Pô, o que é o TTE? Pô, o que é o TTE? Transformando textos em equações. É a transição do português para a matemática. Transformando textos em equações. Vamos lá. Como é que a gente vai transformar isso? Aí entra um pouquinho de interpretação também. Ele falou que tem mil soldados no grupo. Só que ele pegou esses mil soldados e dividiu em dois grupos. Não é isso? Então, se eu pegar a quantidade de soldados do grupo 1 e somar com a quantidade de soldados do grupo 2, isso aí tem que dar mil. Sim ou não? Soldados do grupo 1 mais soldados do grupo 2 tem que ser igual a mil. Mas como é que eu encontro a quantidade de soldados? É só multiplicar. Não é isso? Olha, grupos, quantidade de soldados no grupo de 15 soldados. Pô, então, cada grupo tem 15 soldados. Se eu tenho X grupos, teremos aqui 15X soldados. Para saber o total é só multiplicar. Pô, cada grupo não tem 15? Então, se eu tenho X grupos, então, eu tenho 15X soldados. Beleza? Mais quantidade de soldados do grupo 2. O grupo 2 foram 5 grupos de 17 soldados. Aí é só multiplicar. É só multiplicar. 17 vezes 5 para saber o total. Isso tem que ser igual a quanto? Mil. Cabeça de gelo, né? Olha que lindo. 15X mais 85. Isso tem que ser igual a mil. Ó, gotinhas do saber, ó. 15X é igual a mil menos 85. Sem correria. Para você não errar. 15X vai ser igual a 915, não é isso? 10X é igual a 915 dividido por 15. Aí você pode quebrar aquela divisão ali, ó. 915 é a mesma coisa que 900 mais 15. Cabeça de gelo, ó. 900 dividido por 15 vai dar 60. 15 dividido por 15 vai dar 1. Marcão? Não acredito. É isso aí. 60 mais 1, 61. É o quebra-quebra. Está vendo? É o quebra-quebra. Legal? Gostaram do quebra-quebra? Então é isso. Ficou ali em cima, mas você sabe que é 1, né? Olhando ali as opções, gabarito letra D. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Opa, gostou dessa dica? Vai fazer o concurso do MP São Paulo e quer gabaritar matemática e raciocínio lógico? Se a sua resposta for sim, faça agora mesmo a sua inscrição do nosso curso específico do MP São Paulo. Aqui embaixo, em algum lugar, tem o link do nosso curso. E esse curso, você adquirindo esse curso, você terá todas as ferramentas necessárias para você gabaritar e destravar de vez a matemática e o raciocínio lógico. Nós sabemos que se você dominar esses dois assuntos, você vai estar na frente da maioria dos concorrentes. Acabou, acabou essa história de você não fazer concurso por causa da matemática e do raciocínio lógico. Vem estudar com quem mais aprova. Vem estudar com quem sabe o caminho. Vem estudar através de um método que vem aprovando milhares e milhares de alunos. Beleza? Te espero lá nas aulas. Clica aqui, faça agora mesmo a sua matrícula. Matemática é o quê? Para passar. Valeu família, um abraço.